Olá amigos do Esporte 10, nós estamos aqui no ginásio do Tênis Clube de São José dos Campos na segunda Copa Hirakawa de Judô. Estamos aqui com o mestre Orlando Sator Hirakawa, ele que é um dos grandes baluartes de Judô Nacional, Kodansha, mestre, sétimo grau, formador de grandes talentos. Inclusive aqui conosco, último resultado aqui, vice-campeão mundial este ano, a teta da Seleção Brasileira de Judô, peso meio leve Leandro Cunha, conhecido como Coxinha. Leandro que é um dos grandes expoentes aí formados pela Associação Hirakawa de Judô. Primeiramente nós vamos conversar aqui com o professor Hirakawa. Mestre, o que representa para o senhor a realização de mais este evento, essa festa de Judô reunindo tantos atletas? Como eu disse na abertura, para mim é um grande milagre, porque até que Deus tem nos ajudado, e para mim é uma motivação a mais promover este campeonato, juntamente com meus dois filhos e com os alunos, não vou dizer ex-alunos, que muitos até ficam bravos comigo, né? Mas são, cria nossa como com todo carinho, foram aqueles que, desde moleque, né, Coxinha? Desde moleque, está gravado na minha vida, na minha alma, no dia a dia, aqueles momentos nos quais eles chegaram, crianças, sete, oito anos, crianças que queriam conhecer o Judô. E com esses acontecimentos, para mim está sendo uma motivação tão grande, porque por mim o Judô não existiria mais na minha vida. Desde 2006, 2007, eu era para fechar a academia, porém Deus não permitiu, para que eu pudesse saborear esse título agora do Leandro, e também do Fernando, do Jaca, do Giovanni, e eu falo com todo gosto. Falei, Isabel, minha esposa, o que está acontecendo? Agora que eu quero ir embora, quero ir embora para o Japão, para a China, fazer a obra de Deus, de repente, Deus nos dá esse presentão. E o mais importante, que eu vou voltar a competir também agora. Meus alunos fazem, por que eu não posso fazer, né? Claro que eles superaram, não só meus filhos, como todos os alunos meus, em questão de título, eles me superaram, e que é melhor do que o professor ser bom e eles não. Agora, eles sendo bons, automaticamente o professor se orgulha, né? E vai levando aquilo que ele plantou. Pois é, professor, inclusive, nós estamos aqui, conversamos hoje com o secretário de esportes de São José dos Campos, o Tel, o professor Sogabe, que é o diretor do Judô. Nós estamos aí numa proposta de fazer um trabalho realmente sério, para trazer valores como o Leandro Cunha, o Alex Pombo, formado pela DPM, que hoje estão participando por outras cidades, repatriá-los novamente, como nós fizemos na nossa época. Nós, como técnico de São José, trouxemos Fulvo de volta, vários atletas, trazer o Leandro Cunha para cá, que é um grande baluarte. O Leandro, inclusive, não é atleta só para jogos regionais, jogos abertos. É um projeto olímpico para São José dos Campos. Nós temos a certeza que o Leandro tem todo o potencial para lutar uma Olimpíada e trazer uma medalha olímpica para São José dos Campos. Leandro, fala para a gente aqui. Você realmente teve uma base técnica muito importante, muito boa, na Associação Iracal. Porque o seu atleta não tem essa base técnica, mesmo no treinamento de alto nível, treinando com a seleção brasileira, é difícil ele chegar onde você tem chegado. Fala para a gente um pouquinho das suas experiências de criança, o que você, a Iracal, contribuiu para a sua formação de judoca. Eu acho que o Sensei até explicou bem hoje aí. Eu fiquei muito feliz de estar participando mais uma vez desse evento. Eu acho que, como ele disse, um dia eu fui criança, estive competindo aqui. Eu acho que eu já tinha sonho desde novinho. O Sensei aprendeu a formar atleta não só campeão, mas na vida. Eu só tenho a agradecer a ele que ele me ajudou a me formar na vida, no dia a dia. E eu acho que essa medalha tem que coroar muito isso, que o Sensei me ajudou na minha formação. Ele é grande responsável por isso. E eu fico muito feliz por isso. E quero estar continuando, se Deus quiser, próximo ano, estar aqui de novo nesse evento, com mais uma medalha no peito. Não só a medalha, mas estar presente com os atletas, que sempre ajudaram o nosso, foi importante para a nossa formação. Eu acho que esses atletas, desde novo, já contribuíram, aquele treinamento que a gente fazia, era treinamento de madrugada. E aí fortalece o espírito do atleta. Eu acho que isso você leva como uma bagagem que não tem explicação. O atleta não adianta chegar lá e ganhar um campeonato da medalha, mas é um histórico, é tudo que você formou para você chegar na medalha olímpica mundial. Você tem que fazer uma bagagem para isso. Eu acho que eu só tenho a agradecer ao Sensei, um dos grandes responsáveis. Para a minha base, eu acho que o atleta não tiver uma base hoje, uma base bem formada, vai dificultar um pouco. Ainda mais hoje com o novo sistema do judô olímpico, com a regra nova, que acabou a catada de perna. Eu acho que eu tenho a agradecer muito. Eu acho que eu caí na academia certa mesmo. E eu agradeço ao Sensei por isso, sim. É isso aí, pessoal. Nós queremos também mandar um abraço, inclusive, para o seu pai, que o pai dele acompanhava a família. O Aristides foi o primeiro a começar, né? O Aristides, o Giovanni Cunha, uma família realmente de judocas. O pai dele sempre ali, ele tem a pedir coxinho, que o pai dele faz salgados e entrega nos comércios, as lanchonetes e tal. O pai dele sempre presente, sempre participando. Então, isso é um exemplo para esses pais, que façam a mesma coisa e fomentem. Sentivo na academia, sempre presente, sempre incentivando, investindo na formação dos filhos, mantendo numa academia de excelência, como a Academia Hirakawa. Mestre Hirakawa, parabéns mais uma vez. O Leandro recebeu hoje aqui uma placa. Eu vou ler aqui os dizeres. Ao atleta Leandro Cunha, por sua conquista no Mundial de Judô do Japão. Associação Hirakawa, o Judô São José dos Campos, 23 de outubro de 2010. Medalha ofertada pela Associação Hirakawa, hoje, aqui nesse evento. Então, parabéns a vocês. Estenda, sensei, esse abraço a Dona Isabel, que é uma companheira do sensei Hirakawa. Não está aqui, mas sempre presente do lado dele. E levando, juntamente com os filhos, a família, a Academia Hirakawa, que é uma família realmente, uma academia realmente familiar. Somos nós do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Sônia Fibreira. A Apa ним? É eu rá. Segura de paz. A população inteira, Em targeted o AB腐ira da Pivira andando naierra.